O viaduto de Santa Tereza, cartão postal de Belo Horizonte, está às escuras à noite, sem nenhuma iluminação. Os pedestres passam por lá com medo e cobram providências. Um belíssimo cartão postal, mas que já há alguns dias de noite quase não se vê. Nem o viaduto, nem quem vem por ele. O viaduto Santa Tereza, que liga o centro da cidade ao bairro Floresta, é tombado pelo patrimônio histórico. Os postes daqui guardam as características arquitetônicas da época da construção, na década de 1920. Só que ultimamente eles têm servido só para enfeite mesmo, porque está tudo apagado. Está bem escuro, bem perigoso. Eu passo aqui bem rápido, porque eu tenho medo. Os faróis dos veículos até ajudam. Vez ou outro está lá o patrulhamento da PM e da Guarda Municipal. Mas quem passa sempre pelo local tenta dar um jeito. Uns apelam para a lanterna do celular, outros aproveitam a companhia de amigos. Sempre a gente passa de dois, porque se passar de uma pessoa só, é perigoso. Eu que sou homem, eu fico meio receoso de passar por aqui. Não tem iluminação, não tem nada. Tem muitos dias que isso aqui está desse jeito. E por aqui afora aqui é cheio de malandro, cheio de noiado, por aqui afora aqui. Sempre contando com a proteção divina. Eu passei aqui orando a Deus. Eu começo nesse morro aqui, na ponta aqui de A a Z. Quanto mais com a solidariedade do pessoal que está passando os carros, para sobressair aos assaltos, do que achar que o cara vai me respeitar. Fato é que a reclamação é geral. Vou dar as oito aqui, não ver nada, um breu total. Um absurdo, né? E o pedido de providências também. Eu peço os governantes, alguma coisa, que o prefeito, dá uma olhadinha por esse local aqui, que é importante, né? Para a gente. A eleição está chegando aí, né? Que ele possa dar um jeito. Nem prefeitura, nem Sudecap nos responderam sobre esse problema da falta de luz no viaduto. Agora, é um lugar que devia ter policiamento mesmo com luz. Agora, nem escuro, nem se fala.